Música Pais de alunos da escola Samuel Barreiro na Coab do Bosque protestaram nesta manhã contra a demora no início do ano letivo. Dos 400 alunos, 100 conseguiram transferência para outros colégios, mas 300 ainda estão sem estudar. O problema acontece em decorrência da reforma no estabelecimento de ensino, que começou em dezembro do ano passado. A previsão para a conclusão da obra era março deste ano, mas até agora não há nem mesmo uma previsão. Reportagem do Senildo Melo, aqui na tela. Nós estamos aqui na escola Samuel Barreiro, no conjunto Guilmar Santos, na Coab do Bosque, onde a comunidade escolar, especialmente os pais dos alunos, reclamam de uma obra de reforma da escola que iniciou em dezembro de 2013, com previsão para terminar em março de 2014, mas até o momento a obra ainda não foi concluída. E agora eles estão dando um novo prazo para junho de 2014. Mas os pais estão meio que desconfiados que essa obra possa ficar pronta. Enquanto isso, os filhos estão longe da escola. É verdade, Senildo. Os nossos filhos, nós ficamos aqui à mercê da escola, não temos nenhuma previsão que foi dada até nós. Segundo a gestora da escola, ela chegou até a Secretaria de Educação, mas resposta nenhuma foi dada. Nós estamos nos deparando com isso daqui. A escola está de bairro, totalmente demolida, e nós não temos previsão nenhuma para os nossos filhos. E nós pagamos os nossos tributos em dias, e aí não estamos tendo direito à educação para os nossos filhos. Porque, como você vê aí, a perspectiva que nos deram era que a reforma ia sair em março, como tem ali na placa. E, infelizmente, nós já estamos no meio de abril, e pelas condições não sai tão cedo. E nós queremos os nossos filhos estudando. Vamos entrar aqui para a gente acompanhar as obras. E a gente tentar ir até o gabinete da diretora, aonde está funcionando. Vamos, a gente pode acompanhar aqui. Todas as salas estão em obra. Aqui tem mais um par de alunos. O senhor também está na expectativa de que a escola possa concluir as reformas. É, a gente está aqui correndo atrás com a diretora, né, para ver se localiza um local para a nossa criança estudar e terminar o ano letivo. Porque já está com três meses e a gente está com ele parado, em casa, e a gente queria uma solução do secretário, né, do secretário de educação, para ele explicar, para ele dizer onde tem um local para a gente pôr a criança para estudar. Porque em casa não dá. Dona Ruth, os pais, eles chamaram a nossa equipe exatamente por conta do atraso nas obras, né, de reforma da escola. A previsão era para março de 2014. Agora já tem uma outra data, me parece que para junho, né? Olha, eu não tenho essa data. Confirmação da data, eu não tenho. Não sei se é para junho, não sei se é para maio. Não tem previsão, então? Não temos previsão de data de reforma, não. O que nós temos é uma negociação em busca de um espaço alternativo. Essa é a preocupação da Secretaria de Educação. Só que nós queremos um espaço que seja próximo do Samuel Barreira. Nós, equipe gestora, não. Nós, pais. Não é? Foi uma proposta feita por alguns pais que querem um ambiente mais próximo daqui. Eu não posso encontrar no centro, eu não posso encontrar em um outro bairro. Tem que ser no bosque e próximo ao Samuel Barreira. Quantos alunos estudam na escola? Nós temos hoje uns 300 alunos. A senhora teme que eles possam ficar com o anelativo prejudicado por conta dessa paralisação? Nós temos uma resposta da Escola Samuel Barreira quanto à excelência no ensino. No dia 5, agora, nós recebemos a nossa média do CEAP, né? E a nossa escola foi excelente, graças a Deus por isso, se sobressaindo como uma escola de qualidade, como um ensino de qualidade. E mesmo embora nosso ano comece em maio, em junho, em agosto, nós preservaremos a qualidade do ensino. Diretora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Olha, perguntar não ofende, né? Perguntar é o papel do jornalista, né? Eu volto um pouquinho àquela imagem, Laércio, onde tem a placa do valor da obra, prazo para execução, né? Se der, não sei se vai ser possível visualizar no vídeo, mas eu quero aquela imagem, onde tem lá a placa... Aí, essa daí. Vamos lá. Valor total da obra, 1 milhão e 447 mil e 11 centavos. Início da obra, 6 de dezembro de 2013. Término da obra, 6 de março de 2014. Tá aí, tá muito claro, né? O valor da obra, 1 milhão e meio, arredondando, 1 milhão e meio. É muito dinheiro. E o prazo, que já venceu. Pois bem, volta aqui comigo agora. É porque eu tô muito interessado, agora, quando eu ando pelas ruas de Rio Branco e no estado do Acre, em ver o valor de determinadas obras que a gente tá assistindo serem erguidas. Por que é muito milhão de reais? É muito milhão de reais. Essa semana, eu tava vendo, por exemplo, aqui em Rio Branco, esses terminais de ônibus que serão inaugurados, né? Custam milhões de reais. Aí você vai lá, tem uma calçada coberta. E alguns bancos pro passageiro sentar. Eu não tô dizendo que não custou milhões de reais, mas eu gostaria muito de saber cada item, né? Porque, eu vou dizer, é muito dinheiro que vem pra esse estado. É muito dinheiro em todas as áreas. São obras caras. Aí não ficam prontas. Quando são concluídas, com pouco tempo, tem que reformar de novo. Sabe? E aí a gente tem que ser muito presente na fiscalização. E eu digo isso, é, estendo esse apelo às instituições, aos políticos, à Câmara Municipal, à Assembleia Legislativa, né? Porque, se não, quem paga a conta é a população, é o contribuinte. Porque, no final, isso tudo é dinheiro que sai do nosso bolso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto